A Jambas Eletrônica e Refrigeração tem jarras para liquidificadores das marcas Britânia, Valita e SEMP. Acessórios para sua panificadora, para o seu processador de alimentos e peças em geral. Jambas, a solução que você precisa para o seu produto portátil, eletrodoméstico, máquina de lavar e secar, geladeira e ar-condicionado. Tudo em um só lugar, com a qualidade, confiança e credibilidade de mais de quatro décadas de trabalho. Assistência técnica autorizada LG, Panasonic, SEMP, PCL, AOC, Philips, Valita, Filco e Britânia e Mondial. Jamas, eletrônica e refrigeração. Avenida Floriano Peixoto, 662 Centro Botucatu. Telefones 14 3813 4090 3813 3008. WhatsApp 1699 7071 211.